Vamos de Cúbia e Salsa! Vamos de Cúbia e Salsa! Vamos de Cúbia e Salsa! Atenção, vamos deslocar da frente para trás. Vamos lá! Vamos lá! Ei! Segura! Lembra que ele não fez de pós? É isso, tchau! Pisa para frente e puxa! Vamos lá! Vem para trás! Vamos lá! Facão, vem! Vamos lá! Simbora! Música 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 Música